Existem canções que contam como cada amor que vivemos nasceu e cresceu. Uma coletânea de músicas de amor reunindo grandes nomes de todos os tempos. Uma coletânea de músicas de amor reunindo grandes nomes de todos os tempos de amor reunindo grandes nomes de todos os tempos de amor reunindo grandes nomes de todos os tempos.